Tem 20 processos números 48500-004575-2011-58, 004576-2011-01, 004583-2011-02, 004588-2011-27, 004589-2011-71 e 004590-2011-04. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Três Fronteiras, Geração de Energia Elétrica Limitada, em face dos espaços números 4063-2011, 4067-2011, 4064-2011, 4065-2011, 4066-2011 e 4068-2011, emitidos pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, SGH, que indeferiram os pedidos de registro para a elaboração de projeto básico, respectivamente das Pequenas Centrais Hidroelétricas, PCHs, Linha Pinhal, Passo da Grama, Lagoão, Foz do Biriba, Barra de Ferro e Linha Carvalho, todas situadas no Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Em 21 de fevereiro e 31 de março de 2011, a Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia, CERTEL, formulou pedido de registro ativo para a elaboração de projetos básicos das PCHs em referência. Em 8 de abril e 11 de maio de 2011, a SGH informou a CERTEL a necessidade de substituição das cartas de fiança emitidas pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Branco, Cicrede Ouro Branco, apresentadas a título de garantias de registro, assim o fazendo ao argumento de que, conforme as condições estabelecidas pela ANEL para a devida solicitação de registro, a fiança bancária somente poderá ser emitida por bancos comerciais de investimento e múltiplos, e não por cooperativas de crédito. Em 13 de maio de 2011, a CERTEL apresentou novas garantias de registro emitidas pelo Banco Cooperativo Cicrede S.A. Em 14 de julho de 2011, a SGH concedeu a CERTEL registros ativos para a elaboração de projetos básicos das mencionadas PCHs. Em 25 de agosto de 2011, a Três Fronteiras Geração de Energia Limitada formulou pedido de registro para a elaboração de projetos básicos das mesmas PCHs. Mediante os despachos 4063 a 4068, todos de 2011, a SGH não concedeu os registros requeridos sob o argumento de que a Carta de Fiança não satisfaz as condições estabelecidas pela ANEL, uma vez que as instruções estabelecem que a fiança bancária somente poderá ser emitida por bancos comerciais de investimento e múltiplos, e não por cooperativas de crédito. Em 25 de outubro de 2011, a Três Fronteiras interpôs recursos, nos quais alegou que, se a legislação permite a emissão de garantias financeiras por cooperativas de crédito, não cabe a SGH rejeitá-las, e apresentou novas garantias, as quais, assim como as da CERTEL, foram emitidas pelo Banco Cooperativo Cicrede S.A. Em juízo de reconsideração, a SGH manteve os referidos despachos. Senhora, relatório, penso que já houve manifestação. Senhoras e senhores, o recurso é tempestivo, eu passo ao mérito a partir do item 10, e aqui eu procurei destacar no voto os itens em que vou preceder a leitura. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução Normativa 343 de 2008, as modalidades e formas de aporte da garantia de registro serão colocadas à disposição no endereço eletrônico www.anel.gov, o site da ANEL. Em consonância com esse comando, a SGH fez constar do site o documento intitulado Instruções para Aporte de Garantias de Registro. No que tange as modalidades de garantia, é informada a possibilidade de apresentação de calção em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Já quanto às formas de aporte, há diversas especificações, tal como a necessidade de depósito de calção em dinheiro em agência da Caixa Econômica, o texto que deve constar das cartas de fiança e o dever de encaminhamento apenas da cópia do seguro-garantia ou da fiança bancária no momento de solicitação do registro. Ocorre que, aí estou no item 14, além das modalidades e formas de garantia de registro, há nas referidas instruções a indicação de que serão aceitas cartas de fiança bancária em favor da ANEL, emitidas por bancos comerciais de investimento em múltiplos. Observe-se que a indicação de quais instituições financeiras poderão emitir cartas de fiança aceitáveis pela agência não consiste em especificação de modalidades de garantia, as quais foram expressamente listadas no item 2 do documento, que contém as instruções para apresentação de garantia, ou então de formas de garantia, quais dizem respeito a orientações formais, tais como a agência em que deve ser feito o depósito em dinheiro, a via original ou cópia que deve ser enviada à agência quando solicitando o registro e outras orientações de caráter formal. Portanto, senhores diretores, o entendimento que trago é o de que essa previsão de quais são as instituições aptas a oferecer as garantias de registro, ela extrapola o comando da Resolução Normativa 343, que versa apenas sobre modalidades de garantia e forma de apresentação. Além de entender que essa vedação extrapola o contido na Resolução Normativa, ela também consiste em invasão da competência do Conselho Monetário Nacional a quem compete disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e operações creditícias, segundo o artigo 4º, inciso 6º da Lei 4595. Observo nos itens 19 e 20 do voto que o Conselho Monetário Nacional, por meio de resolução, permite que as cooperativas de crédito prestem garantias. Na Resolução 3859 de 2010, ele faz apenas a restrição de que essas garantias devem ser prestadas apenas a associados. Portanto, eu entendo que essa exigência feita pela SGH extrapolou tanto o disposto em resolução quanto a competência da área, uma vez que invadiu a competência do Conselho Monetário Nacional. Em reforço a essa argumentação, eu trago no item 24 um parecer da Procuradoria que cuidou do checklist da necessidade de que ele constasse do texto da resolução e não da internet. E com base no raciocínio da Procuradoria, eu concluo que se a lista dos documentos que devem ser apresentados para fins de aceite não poderia constar da página eletrônica da agência, tampouco pode haver na página disposição mais restritiva que as fixadas pelo Conselho Monetário Nacional para a emissão de cartas de fiança por cooperativas de crédito. Então, o entendimento que tenho, senhor diretores, é que essa garantia não poderia ter sido rejeitada. Mas chama a atenção para um aspecto do caso concreto que passo a tratar no item 26. No caso concreto, conforme relatado, a CERTEL obteve registros ativos para os empreendimentos sobre apressos por meio de despachos publicados em 15 de julho de 2011. Assim, de acordo com o artigo 3º, parágrafo 3º da Resolução Normativa 343 de 2008, segundo o qual somente serão admitidos outros pedidos de registro para o mesmo aproveitamento durante o prazo de 60 dias depois de efetivado o primeiro registro na condição de ativo, o termo final do prazo para que outros interessados pudessem requerer registro ativo para os mesmos aproveitamentos recaiu em 15 de setembro de 2011. E aqui é importante ter presente, senhor Líderes, que nós estamos cuidando ainda da fase de pedido de registro para elaboração de projeto básico. Não estamos falando ainda da fase de aceite, tá? Em 25 de agosto de 2011, dentro do mencionado prazo, que vem sim em 15 de setembro, a Três Fronteiras requeriu registro ativo para os empreendimentos em questão. No momento em que formulou seus pedidos, a Três Fronteiras ainda não havia se associado à cooperativa de crédito de livre admissão de associados Alto Uruguai se crede Alto Uruguai, o que ocorreu em 28 de setembro de 2011. Portanto, em 13 de outubro de 2011, momento em que os pedidos de registro foram indeferidos pela SGH, a Três Fronteiras já era associada da referida cooperativa, motivo pelo qual já estava cumprido o requisito fixado pelo Conselho Monetário Nacional de que favorecido pela Carta de Fiança fosse associado à cooperativa. Em consequência, no momento em que a SGH indeferiu os pedidos da Três Fronteiras, a Carta de Fiança emitida pela cooperativa Alto Uruguai era, segundo as normas editadas pelo órgão competente para regular a matéria, válida, motivo pelo qual a SGH não poderia rejeitá-la. Note-se que, embora as cartas de fiança não fossem válidas no momento em que emitidas, a posterior associação da Três Fronteiras à cooperativa supriu o defeito que inicialmente as maculava com a sua convalidação. No ponto, é importante destacar que a convalidação de atos inicialmente inválidos tem efeitos retroativos ao momento da prática do ato convalidado, suprindo plenamente quaisquer defeitos que inicialmente o marcavam. Em reforço a esse entendimento, eu trago aqui uma lição jurídica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, aplicada ao direito administrativo, mas trago na sequência lições sobre o princípio da conservação do negócio jurídico, que tem o mesmo conteúdo da convalidação, levam ao mesmo efeito, mas são focadas diretamente no direito civil, e aqui nós estamos falando de uma garantia prestada por cooperativa, as normas que regem esse ato são as normas de direito civil. Com efeito, se a cooperativa de crédito Alto Uruguai é atualmente agente capaz para emitir cartas de fiança em favor da Três Fronteiras, deve-se aproveitar a declaração de vontade por ela registrada nas cartas de fiança que emitiu. Então é isso, raciocínio, senhores diretores, de que a SGH não poderia restringir o oferecimento de garantia por cooperativa, e no caso concreto essa garantia foi apresentada dentro da janela, no momento em que apresentada havia uma irregularidade, uma vez que a cooperativa que prestou a garantia não poderia tê-lo feito, mas essa irregularidade foi sanada no dia 28 de setembro e convalidou a garantia inicialmente inválida, de maneira que o ato fica preservado. Portanto, o entendimento que tem é que a SGH não poderia ter recusado a garantia. Disposto e considerando que consta dos processos aí listados, voto por conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos pela Três Fronteiras contra os despachos 4063 a 4068-2011 da SGH, a fim de, com amparo nas cartas de fiança emitidas pela cooperativa Alto Uruguai, conceder a recorrente registro ativo para a elaboração de projetos básicos das PCHs Linha Piau, Passo da Grama, Lagoão, Foz do Biriba, Barra de Ferro e Linha Carvalho, e determinar a SGH que em até 10 dias contados da publicação do despacho que decorrendo a decisão da proposta, envia a Três Fronteiras o ofício padrão emitido pela área quando dá concessão de registros ativos como os requeridos pela recorrente, o qual, além de conter informações gerais sobre a elaboração de projetos básicos de PCH, devem informar o prazo para o encerramento dos trabalhos pela Três Fronteiras. É um voto. Discussão? Fiquei com uma dúvida aqui, Julião. Foi concedido o registro ativo em 14 de julho de 2011 para outra concorrente, a Sertel, correto? E uma vez concedido o primeiro registro ativo, o agente tem 14 meses para apresentar o projeto básico? Todo e qualquer agente interessado na exploração, na realização de projeto básico do aproveitamento, tem esse prazo de 14 meses. Todo e qualquer agente interessado. Tem esse prazo de após concedido o primeiro registro ativo. Após o primeiro registro ativo. Então, no encaminhamento de decisão, a gente informa que daqui a até, no máximo 10 dias, a SGH conceda o registro ativo para as Três Fronteiras. Comunique as Três Fronteiras do registro ativo. Na verdade, o registro ativo, a gente já dá nessa nossa própria decisão. Só para informar a empresa. Isso. Aí ela emite aquele ofício padrão, que a gente mesmo poderia emitir direto pela Secretaria Geral, mas como a área já tem esse ofício padrão, ela mesmo encaminha o ofício com as informações de praxe, inclusive com a fixação do prazo. Perfeito. Então, já foram transcorridos sete meses em que a agência está avaliando aqui o encaminhamento da decisão das Três Fronteiras. Tomado a decisão agora, cotejando com a decisão que foi concedida a Sertel em julho, a Três Fronteiras, então, terá apenas sete meses para elaborar o projeto básico de seis PCHs. É isso, doutor. É isso, entaminhamento. É isso. Até porque o pedido foi para que fosse efetivado como ativo registro. Não houve pedido de um prazo maior do que o fixado na resolução. Então, eu estou me atendo aqui ao que foi pedido. Caso depois a empresa entenda que deva ter um prazo maior, aí seria uma outra discussão. Certo. Só para... Certamente nós vamos nos ver com esse pedido em breve. Acho que sete meses para fazer estudo de seis PCHs, em diante da mora aqui de tomarmos a decisão de julgar o recurso. Ou seja, a gente já comeu o período de sete meses que poderia estar sendo executado o trabalho. O que é importante observar, doutor André, é que, na verdade, parte desse período ele foi consumido pela própria três fronteiras. Quando o primeiro registro foi efetivado como ativo, isso foi em 15 de julho, como o senhor mencionou. Aí depois ela vem aqui e pede só em 25 de agosto. Então, ela mesma, como ela tinha janela de 60 dias, ela podia ter feito isso no dia 16 de julho, mas fez só em 25 de agosto. Já consumiu um mês aí. Ela consumiu só, ela consumiu 40 dias. Aí depois teve essa discussão sobre a possibilidade de emissão de garantia por cooperativa ou não. Mas o fato é que, por hora, não houve nenhum pedido no sentido de dilação desse prazo, que é o prazo regulamentar da resolução 343. Ok. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ajuda decidiu por conhecida parcial o provimento ao recurso de interposto para três fronteiras contra os espaços de números 4063 a 4068 barra 2011 da SGH, a fim de comampar nas caixas de fiança emitidas para a cooperativa de crédito livre de emissão social do Alto Uruguai, Cicredi, Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, conceder a recorrente registrativo para elaborações perturbadas do PCH Pinhal, Passo do Grama, Lagoão, Foz do Biriba, Barra de Ferro e Linha Carvalho, e determinar a SGH em até dez dias contra a aplicação de despacho, recorrendo à decisão hora proposta, envia três fronteiras ao ofício padrão emitido pela área com ando da concessão de registros ativos como os requeridos pela recorrente, o qual, além de conter informações gerais para o aborações perturbadas do PCH, deve informar o prazo para encerramento dos trabalhos pelas três fronteiras.